Olha, na rua José de Alencar, no bairro do Farol, tem um terreno abandonado que virou um depósito de entulhos. O local também mostra a falta de segurança. Quem mora no local, claro, pede uma solução. Olha só. Esse terreno abandonado fica localizado na rua José de Alencar, aqui no Farol. O local está tomado pelo mato e pela grande quantidade de descarte irregular de lixo. Também podemos acompanhar que a calçada está toda obstruída. Outro problema apontado pelos moradores foi a questão da insegurança, uma vez que criminosos estão fazendo uso deste local. Como a calçada é um passeio público, as pessoas têm que sair da calçada e ir para a via do asfalto para poder passar, correndo risco de sofrer um acidente. Então, como vocês verem, está totalmente interditada a calçada e é um direito nosso. A gente paga importes para isso e o Poder Executivo tem que exercer esse trabalho. Então, a gente faz esse apelo. Ele vai para a Jussara, que localiza a prefeitura, a secretaria competente para fazer esse trabalho. Tem a proliferação de insetos aí, por aqui? Sim, com certeza. Já foi notificado, pessoas foram picadas aqui na calçada, por escorpiões. E já foi notificado também, serpentes andando aqui, cobras. Então, está gerando um grande risco para as pessoas que por aqui passam. Os moradores sabem quem é o dono desse terreno? Não, é desconhecido. A gente não tem conhecimento. Eu moro aqui há sete anos e esse terreno sempre foi assim, abandonado. Ninguém ocupa, ninguém constrói. E agora ficou terrível, porque se gerou um grande matagal na localidade e está ganhando acesso a marginais. E já roubaram o portão de entrada. E a gente teme que marginais se escondam aí para praticar assalto à população. O senhor já chegou a formalizar alguma reclamação? Não, no momento não. Essa é a primeira que eu reivindico, o Poder Público Municipal. Do farol, William Chavares. Olha, em nota, a SUS informou que o proprietário desse terreno já foi notificado para realizar a limpeza e está dentro do prazo de 15 dias úteis. Caso não seja realizada a limpeza, o proprietário vai ser autuado. E denúncias e solicitações também podem ser feitas pelo 0800-082-2600.